Vídeo de hoje vai ser expresso. Eu já te falo que eu tô tendo que gravar assim hoje, certo? Infelizmente, por um motivo de força maior. E é o seguinte, hoje eu vou te falar as lojas que é bom você ficar atento no período de Black Friday. Obviamente, o ideal é que você entrar no grupo de cupons de desconto. Tanto o Zap como o Telegram. Tá aí o link, eu sempre deixo na descrição, pra você aproveitar essas ofertas. Mas sim, tem lojas, cara, que eu tô tendo pressentimento, mas também é vaziado no histórico. Que essas lojas vão trazer promoções muito boas. A primeira eu já falei em um vídeo aí, certo? Que eu já postei essa semana. Que é a Magalu, só que dentro do aplicativo do Aliexpress. O Mercado Livre, com certeza você pode esperar que o Mercado Livre vai chegar chutando a porta. Igual como foi ano passado. Ano passado o Mercado Livre roubou a cena na Black Friday. Foi o que mais trouxe preços agressivos e cupons sensacionais. Mas, fique esperto também no Aliexpress pela Magalu. A Magalu lá dentro do Aliexpress já tá disponibilizando aí umas promoções muito legais. E eu não duvido nada da Magalu chegar junto aí na Black Friday também, arrebentando, certo? Então, grava aí, ó. Mercado Livre, Magalu lá dentro do Aliexpress. A Amazon, certo? A gente pode esperar muita coisa boa da Amazon também. Eles têm lá os preços bem legais. Não são de todos os produtos. Ano passado a Amazon ainda ficou ali atrás no Mercado Livre, né? Como eu falei, o Mercado Livre foi demais, cara, no passado. Mas, é bom você ficar esperto também na Amazon. E tem mais um site da Samsung, certo? No site da Samsung, cara, eu recebi aí uma espécie de convite. Lá tem pra você se registrar e aproveitar a maior Black Friday de todos os tempos. Segundo eles, com até 60% de desconto. Então, eu vou observar isso. Fica tranquilo. Eu tô falando assim, certo? Pra você ficar esperto, porque às vezes eu coloco uma loja aí que você não tem costume de comprar. Você vai ficar meio que na dúvida, né? Será que eu compro ou não? Porque tudo isso, cara, vai estar disponível no grupo de cupons. Como eu falei pra vocês, eu sempre deixo o grupo de cupons aqui na descrição. Mas, a Samsung, cara, tá com os preços sensacionais também. Tem aqueles cupons deles. Então, acredito que a Samsung vai arrebentar também nessa Black Friday. Não tanto como os outros. Porque acredito que ela não queira ficar disputando, não, né? Com o Varejo. Mas, vai trazer preços sensacionais, na minha opinião. E, por último, esse daí é mais restrito, certo? Por que é mais restrito? Porque é mais pras pessoas que têm o cartão do Banco Inter. Lá dentro do Banco Inter, você tem o Inter Shop. Se eu não me engano, eu já fiz um vídeo sobre isso. E o que que acontece? O Inter Shop, ele dá muito cashback, cara. E o cashback dele sai muito rápido. Então, por exemplo, lá tem o preço do produto. E, abaixo, eles dão logo o preço contando com o cashback. Então, é muito interessante. Pra você que tem o cartão do Banco Inter com um limite interessante, aproveitar as promoções de lá também, que são sensacionais. E, pra mim, essas vão ser as lojas que vão arrebentar na Black Friday 2024. Lembrando, Black Friday nacional. Mas, obviamente, você tem o AliExpress. Cara, eu fiquei sabendo que o 11 do 11 vai ser o maior de todos os tempos, segundo o AliExpress. Eu fico em dúvida por conta do Remessa Confort. Então, não sei como é que isso vai acontecer. Mas, a gente vai atrás de umas muamas legais, cara. Por exemplo, Mi Band. Muita gente compra o Mi Band. Então, vai ter promoções também. Eu também vou cobrir o 11 do 11, como todo ano eu faço. Ano passado foi mais fraco, por conta... Vocês já sabem o quê, né? Mas, acredito que também vai ter muita coisa legal em produtos abaixo de 50 dólares, mesmo com aquela taxa, né? Enfim. Vocês já sabem dessa história toda, cara. Mas, faço aqui o convite pra vocês. Participe da Black Friday 2024. Não liga pra quem fala. Não existe Black Friday. Existe Black Fraude. Existe Black Fraude pras pessoas que comprem loja física. Não compre loja física. Você sempre vai pagar mais caro. Comprando na internet, nessas lojas aí confiáveis que eu falei pra vocês, você consegue adquirir um desconto sensacional com os cupons que essas lojas disponibilizam. Eu vou repassar tudo pra vocês, certo? Convite tá feito. Vejo vocês na Black Friday 2024. Não saia desse vídeo antes de deixar o like e a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante porque o canal Vila Tech vai chegar nos seus primeiros 50 mil inscritos. Só tá faltando a sua inscrição. Então, aproveita aí. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, tem a opção do Insta, é arroba Vila Tech. Passar lá pra conferir. Pra economizar essas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. É muito importante pra que o canal Vila Tech continue vivo e eu continue desempenhando o meu trabalho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!